Fala galerinha do mal, beleza? Aqui é o canal Pedro de Zero. Estamos aqui para o meu vídeo do canal Pedro de Zero. Bom galera, agora sem interrupção que tem os outros vídeos que eu vou colocar, então eu vou falar todas as séries que eu vou ter no canal. Eeeeee! Eu sei que o vídeo parece ser lixo, mas é falar sobre o futuro que pode acontecer se eu ganhar o Artubatrona. Vai ter vídeo no Artubatrona. Eeeeee! Quero descobrir um monte de aplicativo que pode funcionar no One! Eeeeee! Nem vai demorar um dia! No Artubatrona 165 demora 5 ou 6! E eu já esperei 5 ou 6 dias até eu levar mais uma bosta! Então galera, sim, os vídeos do Artubatrona 165 estavam pior que no meu celular. Galera, se vocês ouvirem aquelas músicas, vocês iam quebrar o ouvido! Quebrar de tão alto! Eu acho que eu tenho que abaixar um aplicativo que drive com a edição mais baixa, né? Que a música é séria, é o mais gostoso que eu gosto. Não da Larissa e Manoela, são outras. Mas tava muito pesado só. E não se não ouviu, ouvi nem o Tiago Life é na randa. Pra ver a sensação que tava. Então galera, vai ter séria de tal, vai de Fifa, qualquer um jogo. Aí, eu, vocês, principalmente se o Jaffe ver esse vídeo, ele vai ficar puto. Vai falar, seu campeão, Pedro, tu tá copiando o meu canal. Não galera, posso explicar. Cara, eu não estou copiando os Artubatrona 165. Essa é a mesma ideia, só que com jogos completamente diferentes. O nome da série dele é Jogos Aleatórios. O meu vai ser... Jogos que apareceram na... Que eu... Que vieram ali na minha... Não. Jogos... Vai ser Jogos... Lá. Vai ser Jogos... Os melhor, piores jogos que você nunca consegue passar de fase. Tem aquele jogo, que é muito maneiro, mas você nunca consegue passar daquela fase. Eu vou jogar aquele jogo. Então, não é uma cópia. O meu canal é o melhor. Sabe, dois, cinco, seis... Não, não que seja melhor. Por quê? Jaffe, pode copiar a minha ideia, por quê? Jogos Aleatórios é muito boa a sua série. Só que... Jogos... Que ninguém consegue passar de fase. E daquela fase você passa... Você já ensina os seus instintos, cara. Já estou ensinando. Passa qualquer jogo. Não vai ser Jogo Aleatório. Porque eu vou saber o nome do jogo. Ei, você também. Vou conhecer... Não vai ser Jogo Aleatório. Eu vou escolher um jogo... Selecionar. Nem que... Os comentários não cheijam ninguém. Eu mesmo vou selecionar um jogo. E eu vou ter que jogar. Um desses jogos na série pode ser Flash Ale. Que eu vou ter que... Vou jogar com o deck Sueiro. Ah, 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 ah. Galera, hoje eu vou descer para ir na seis. Sete. Não, eu vou tentar subir na sete com o deck Troll. Hoje eu vou instalar o meu bezerro de volta. Para vou gravar para vocês o maior deck Troll da Arena 7. Sem lendária. E geralmente os decks Trolls são com o tronco que é lendária. O deck Troll. Falou.